Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal, esse é o canal Organize Comigo, eu sou Jamaica Queiroz, personal e dona de casa e hoje eu vim aqui falar sobre dona de casa, sobre dona de casa não, sobre a função da dona de casa, que é cuidar da sua casa, né? E eu vou, tô fazendo faxina, já fiz a parte 1 do vídeo que foi essa porta aqui e hoje vou fazer essas duas aqui, ó que tá bem bagunçadinho, vamos organizar, limpar, porque final de ano chegou e a gente gosta de virar o ano com a casa bem limpinha, né? Então, vem comigo! Vou começar de cima pra baixo, organizando aquela bagunça que tá ali no maleiro, tem uma mala pra colocar lá em cima também, que eu tava em viagem então eu vou organizar o maleiro e depois eu desço organizando os cabides, já estão padronizados, só tô vendo aqui um fora do lugar esse aqui, ó, que é uma blusa minha, só tem esse aqui fora do lugar, então só vou organizar por cores, organizar essa parte aqui de baixo as gavetas, tá tudo organizado, eu nem preciso organizar nada aqui, assim, 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 né? pode melhorar, né? Mas tá bom, não deixei aqui não aqui também, tá bom, tem bastante roupa suja, ó, e roupa de academia, como eu vou todo dia na academia, acaba que esse aqui raramente fica cheio então, esse aqui é meu maior desafio, arrumar essa baguncinha aqui, que são a parte de calçadas de enoque e a mala ele viaja quase toda semana, então essa bolsinha dele sempre tá arrumada, então não tem que ficar em face de acesso é o contrário, né? Não pode ficar no maleiro organizar essa baguncinha aqui também, mas vamos lá, vai ser bem rápido Tirei tudo, limpei, agora organizar essa bagunça eu viajei, então tinha algumas coisas que eu tirei de dentro dessa bolsinha aqui aqui eu coloco meus biquínis e saída de praia, essas coisas assim então agora eu vou voltar pro lugar que eu tinha tirado, né? e vou colocar tudo que é bolsa, vou pôr dentro da mala prontinho, tudo está resumido nisso, essas bolsas aqui essas bolsas são as que eu uso menos, então eu vou deixar lá em cima essa caixa aqui são recursos pra dar aula pras crianças na igreja e essa malinha aqui, coloquei todas as malas e bolsas de viagem aqui dentro agora eu vou subir com isso lá pra cima ficou perfeito aqui eu vou organizar por cores, vou começar do branco e vou seguir a cartela de cores, tá? então bora lá outra coisa, é legal padronizar os cabins eu claro que esses pretos não são padronizados você pode ver que tem diferença deles, tá vendo? mas eu coloquei assim, os meus são esses aqui esses branquinhos são calça, que estão penduradas e aqui os pretos são as camisas de Enoque e aí e aí e aí e aí então já estamos bem adiantados por aqui desculpa parte de baixo, tirei tudo, limpei, organizei as caixinhas agora eu vou colocar aqui as calças jeans, que ele gosta que fique aqui então bora lá bom, aqui tem calça e bermuda, tudo junto novinha vou separar as calças das bermudas vou deixar uma dobra bem prática pra ele manter calça de dúvida calça dele camisa camisa misturada aqui com as calças então vamos dobrar e organizar, colocar aqui vou colocar as bermudas embaixo e as calças em cima porque ele usa mais calça que bermuda fazer a dobra que ele sempre faz, assim fecha o zíper ele dobra desse jeito aqui, ó desse jeito eu ensinei a fazer assim, ó pegar isso aqui, pôr pra dentro que aí fica mais reto, fica meio nó aqui mas ele não faz, né gente? inclusive, acabei de ver que essa bermuda tá suja e eu vou colocar pra lavar ó, esse mesmo aqui bora pra próxima, então essa aqui tá novinha etiqueta ainda vou tirar a etiqueta não adianta a gente querer fazer um manda obra mirabolante e uma pessoa que usa a mão na pica nossa, a gente, por exemplo às vezes usa, não suja aí ele vai, guarda e dobra aqui de novo quando você deixa do jeito dele eu vou pôr esse aqui pra dentro esse aqui ele não vai for quando ele for dobrar tá bonito aqui o vídeo como eu falei, as gavetas eu não vou arrumar porque já estão organizadas agora eu vou organizar isso daqui as gavetas, dá pra não fazer o que? tirar as colmeiras e limpar dentro né? mas eu vou organizar isso aqui porque eu tenho horário e eu tenho que sair gente, foi mais simples do que eu pensei quando eu vi aquela caixa ali eu tava vazia então coube uma botina dele ali aí o sapato social tá aqui esse chinelinho é dele ficar aqui em casa então tá aí, né? aquele tênis é um extra ele só tem dois tênis e um sapato e duas botinas aí uma botina eu pus aqui dentro e um chinelo eu pus aqui dentro que é dele viajar e tem um tênis que ele tá usando aquele tênis ali, ó eu uso mais quando vai pra roça e uma chuteira então coube encerrar esse vídeo da organização que eu fui editar e não tinha encerrado então eu espero que você sinta se motivado a organizar aí sua casinha em algum cantinho e Deus abençoe o amor de sua vida em um monte de exercício beijos, tchau!